Para estimular a expansão do setor de telecomunicações, o governo brasileiro anunciou o investimento de 6 bilhões de reais até 2016. O foco é a aquisição de equipamentos produzidos e desenvolvidos no Brasil. Para o crescimento do setor haverá redução de gastos como o PIS-PASEP, CONFINS e IPI. A expectativa é de que em 2016 as empresas estejam preparadas para operar com a tecnologia 4G. Em contrapartida, elas terão que investir na construção de infraestrutura de telecomunicações. Para saber mais sobre o investimento, acesse www.mc.gov.br.